Isso é Mateus Lima e Vitor Fernandes Olha só como é que eu tô Bebendo o resto de saudade que você deixou Eu te amei, não amo mais Eu te amei Eu te amei, não amo mais Eu te amei, amei, amei demais Eu te amei, não amo mais Eu te amei Eu te amei, não amo mais Eu te amei, amei, amei demais Todo começo é um mar de flores Tu não regou, só me causou dores O que era pra ser, pra sempre Acabou de repente Tu começou a me negar, amor E o corpo suado secou Olha só como é que eu tô Bebendo o resto de saudade que você deixou Eu te amei, não amo mais Eu te amei, amei, amei demais Eu te amei, não amo mais Eu te amei Eu te amei, não amo mais Eu te amei, amei, amei demais Valeu meu parceiro Vitor Fernandes Opa, Robô, essa é a imagem Em nome de Amâncio Produções Eu te amei, amei demais Eu te amei, amei demais